O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O eito, O que é o que é o que é o que é? . . . . . . . . . O que é o que é o que é? O que você quer dizer? Os criminosos dizem que os policiais são os policiais, os policiais, os policiais são os policiais. 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 m ô Simón é um homem que está trabalhando para o governo de Nigeria. E assim que o senhor se vê, o senhor se vê. O senhor se vê, o senhor se vê, o senhor se vê. Esse cara está falando de São Pei Mastá. São Pei Mastá, não se vê. São Pei Mastá se vê. Simón se vê, o senhor se vê. O senhor se vê, o senhor se vê. Simón é um homem que está fazendo. 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 Many a dizer que Você não retrai ninguém E aí na minha orientação Você devein집har Você deve, na busca de ministério Você deve, na busca de ministérios Não? Crown no vídeo No? Many a dizer que a ministério não retrai ninguém lungas externas Brasso Strogu kiss Você deve, noắc Ninguém late Vamos dizer noite Que não a�� Não são Então, eu quero dizer a vocês, que vocês estão trabalhando hoje em Rádio Biafra. Os caras estão trabalhando hoje em Rádio Biafra, e eles estão trabalhando hoje em Rádio Biafra. Os caras estão trabalhando hoje em Rádio Biafra, e eles estão trabalhando hoje em Rádio Biafra. Os caras estão trabalhando hoje em Rádio Biafra. Os caras estão trabalhando hoje em Rádio Biafra. Forget it here, Simon is, Simon is, Simon is what I say. Simon is what I say. Simon is what I say. Simon is working with him, And I say, Simon is cheating. Here it is. We must say, Because of that, Because of that, Obrigado por assistir. Não tem nenhum problema. Está concordando e tudo isso no certo. Por que isso pant FDA pretende? Como gente nãoSa dider? Está negando ela. pois aquele que ainda está no Isto não saindo dig drago. Porque a gente consegue vir pela onça. A Born Iyeria do governo chegou ute atéETO de Simon disse a Cismo, a Cismo, a Cismo que escolheram a Simeon, o que as crianças são biseuse, com muita gente, a Cismo que é a Cismo que escolhendo a Simeon o Pôdo, e nega a Cismo que somosabras, não acordes, e não só. Nós estamos sempre após a Cismo que é isso, nós seguimos. O que é a coisa que estamos sendo calma para o Pôdo? Por que não sejam bons para trabalhar para o governo Nijeriano? Como não sejam bons para que você esteja? Sejam bem, não sejam bem, não sejam bem, não sejam bem. Por que você não sejam bem a fazer o trabalho que não sejam bem? Como não sejam bem? Por que não sejam negativamente os comentários? Não sejam bem? E aí Eles deveriam saber que eles vão fazer um tempo muito longo. Não responderam e não. Não responderam e não demonstram. Apenas disseram o que eles não respondem. O que é que eles não respondem hoje? Eles não têm sentido que eles estão reagindo. O mesmo jeito a imposterior é reagir. Os dois terrem-se em uma opção. Os dois terrem-se até os dois terrem-se. Os dois terrem-se, os outros, os infiltrators, os dois terrem-se até os dois. porque ele não está a fazer isso ele não está a fazer isso não importa como eles pretendem Simon, autopilots, infiltrators eles estão trabalhando com os nigerianos governos não é que eles estão a fazer isso o que eles estão a fazer isso nós temos que fazer isso o que eles estão fazendo não é bom ele não está a fazer isso O que é isso? 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? 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 Olete mazichina sa ngonlu nemebo. Ongwe haane anybody among us no kataputa bido 20 nivea pepo. Bawa awoshi, ono nuli hongkuru today. Gati ni izuoshi adon haalau na IPOD. Ongwe haane any of dem, bidole pa awa, kurukele waka, bidona pa awoshi. Dineste mazichina sa ngonlu ga aputa mebo. Opo tan a publico, maafu unya haanau. Omecha haanafu unya haanafu. Sinu unya haprosipua one of us. Ko do ee wu no koko anya. Because amahanyansi ndoshi. Anya de izoshi. Awalida de izoshi. So ke ko wunyana he izoshi ke si weeputa. Ne ture ni zinde ne izoshi. It's not possible. All this mehamaane mena biafra lande. It is caused by Simon Ekwenta and his group, criminal gangs. Believe it all, continue running around. Bokobie, this guy ye po su ye si da, asimwa ya maanabu ze po su. Anybody ye wuna bi afra lande. Geni ba afu yana afu yana afu yana. Asi na dat na, eh, dat na, onye si nde bu ba ago upala afu yana afu yana. That guy, adokasine buye yesterday, he's working with Simon. That particular guy, bonyo to Simon. Wakonu this kind of things. Ono malo, how many people go go ne danu because of Ocheche Simon? Because of Simon. Where are all those criminals? Simon, dunagachana hanine, all in the name of, that he want to have his own boys. But this is not how maanazine nam de kanu started. Pepo ana po yana san, de are no criminals. All these boys today, all these people ta ta anonga. Simon, dunagachana tu dia early grave. Kede azin, oh, how many people kamazine nam de kanu dunagaran? Okonu na afu yana, oh, de go na niya dat na, these people are criminals. They are infiltrators. Ongwe hemo, oh, this multitude. This multitude of people who ne so maazine nam de kanu today. Maazine nam de kanu did not foresee anybody. Including this samwa ane kwenta. During the time, you kekwere madem. Sendiri samwa ane kwere ma to IPOB to come and destroy IPOB. Nyabiyama tacha in and out of IPOB, go away, destroy. Maazine nam de kanu did not force Simonu to join us. Simonu di akwe wesuzruwe bata. Waibiyakoa, aazine kwabiyama chata IPOB. Maenye nyabiyama ya chance. Ongwe hemo abwa disine kanu kefulona abwa today. Ongwe ronye maazine nam de kanu na force. Maazine nam de kanu, USN have never for one day, day leta. Sendiri samwa ane kwere se, ya wubi no sita ato. We are going to, ndene mihanine obu, groupu Simon. IPOB ain wero soshtime. We are peaceful, aazine movement. We are peace-loving people. Anye nyabiyama tacha imi tretinu. Because everybody boon na. For the fact that you are a Biafran, we are all one, aazine, we are one blood. Kedu woga abalaga datin, yijiteru wan negu buo. Ibu cha ziye wan negu, anna anegu gebi. Onyeguru wan ne obodogu. Anye nyabiyama shogo. Anye nyabiyama akwodi akwoko. Nde bu di lu anye bu, nde fulani. Even the fulani, we don't kill them. Ayyena achwo hachwo hana awa land. Eji de hanen ni fulani na da evo hat. Achwo de achwo pi hachwo. Anye day stay no blood. Anye day stay no bad. So, Simon Ekwenta and his criminal gangs, they are questionable. As in, aga amadi place, do those people siabiyama. Because, to show you that na haunwelu diya om plan. Haunwelu evo plan. Opotago na ebito, kamo ogye chelunke enyo right oda. Ke enyo normal oda. Osegatana, eh, datine bubago. E bubago. Ba iwewe. Ba iwewe. Simon is di reason why. Doze e bubago diwewe usissi umu naanyi. Fortin pipu ewewe una biafra land. Nye more state. Simon oda we of do skilis. Simon omo to e siwewewe those boys. Simon good number one person naakon tattu. We sya datin ewewe ne dos boys. Porque aqueles que, os caras dos caras de terroristas que não são criminosos. Os caras dessas caras de que eles eram os caras, 14 pessoas. Não esquece desse rapido, mas nós também somos dois mais brinquedos em um dos DOS. Não tem nada que sim, mas não. o bairro O que é o que é o que é o que é o que é? Eu não tenho IPOB, não tenho o governo. Eu não tenho a vida rápida, não tenho o governo. Eu não tenho o IPOB, não tenho o destruir eu. Eu não tenho o autopilot, não tenho o governo. Eu não tenho o nome de mim hoje. Quote me em qualquer lugar. Se, eu não tenho nada mais lá no meu lado, não tenho o avesso. Mas ele esclarecer ele para um momento, de mais tarde, nem mais não importa como você vai dar uma frase, não é conhecê-la, não é chamar no social media, a verdade tem que ser dada. Ele não vai ter uma frase, porque ele não vai ter o que, mas se ele vai ter o que, e você vai ter o que, o que ela vai ter o que, a gente vai ter o que, a gente vai ter o que, a gente vai ter o que, Simão está trabalhando com a whole place. Simão está trabalhando com a whole. 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 Simão está trabalhando. Simão está trabalhando com a whole. 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 Simão está trabalando com a whole. Simão está trabalhando com a whole. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é isso? It's long as I peanuts you can still put them in fixation, but someone who smokes costs you oxen to fuck you seriously. You PACG can corporations. If you have two of us talking but not enough, You strong that you are not willing. Someone who is not fighting for Nigeria you aren't fighting for Nigerian government. I want you to talk about the발 pour for your brain. Herman Ann Darraght Hai, if you want to take a look at the Nigerian government, Então, não tem DOS, o que eles estão fazendo? Eles não têm que se enfrentar com o Nigerián governo. Eles têm que se enfrentar com os DOS, porque os DOS estão também enfrentando o Nigerián governo. Por que eles estão enfrentando ninguém, se não enfrentando o Nigerián governo? Porque eles estão enfrentando eles. Por que eles estão enfrentando o Nonsonkwa? Não sou um papo também esposo Info acting hopeless Os odem, Mwai Samo anu e pedi monsote sohiri That guy Why is Samo anu always against anybody Ne speak As he ne speak the truth Against Nigerian government Kedi ihe Samo anu jian no sabahok Why Why oji a senna ha de go compromising In potatudio o imposto Bougari Samo anu ge sendi his boys Na your house All in the name of DSS So wake up Obo de konu Tiyanya na na Watch your Simon Read as in monitor Simon very well You will find out what I am telling you today Simon is against anybody Ne uku ezioku Ne uku against Nigerian government Simon anu a do happy with that person He is a spy Simon is a spy He is working For nangere Ok Why did Simon He is working Why did Simon Have problem with Ne uku na ufu ebu Because of Ne uku na mege de zero Fight A tazie Cho zi e dat na E dat uka sose e fight A zielo nende Nigerian government Kwa opa cha po zi e samon A naku po Ka apu pa zi e so oswa Ne uku na ufu ebu uu Udu na ya tute Ne uku na ufu ebu Is fighting As in On a fight You kwenye pwne uku ezioku Against nangerean government O nye uku na na fight Nigerian government Ne uku na ufu ebu na O nye haasi Because of Gene Nya na Simon Kwa a kontra As in Kwa a kontra Atle Kwa a habido Ne uku Destroy People Ne uku Ne uku Ne uku na ufu ebu Ne uku na ufu ebu Ne uku na ufu ebu Imi 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 uku na ufu minimize Nami no uku uku Nami no uku Uf O que você não sabe é maior do que você? O que você não sabe? 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 Número 2 E aí se avósemos o que se aumenta, não 그래도 vão restaurar o Biafra, dessa gente que tem na social media, e eles eles perguntam, porque o que aconteceu no programa quer ligger aqui no thenos planos, estamos dizendo que existe 10,000 dólares da cara do평 da incêndio, 50 pessoas, para barra화되ca nossa, era então que tem que restaurar o Biafra, uma anotação do Twitter da sådanha, torna a gefaura de uma infed kupar hoje do meu filho9950ic, por exemplo, que Biafra vai vir em alguns meses de tempo. Em alguns meses de tempo, imagine. Isso é o mesmo jeito. Essa é a ideia de que você está fazendo, você não está fazendo o que você está fazendo. Você está vendo que você está fazendo isso, você está dizendo, Oh, hell, Biafra. Não é isso que Biafra está fazendo. Você está fazendo isso. Você está vendo que Biafra está fazendo isso, você está vendo que Biafra está fazendo isso. Muita pessoas são conhecidas, você está vendo que Biafra está fazendo isso. Thato não está. Muita não é isso que o que você está fazendo. Você está vendo que Biafra está النیику da Biafra está fazendo isso. Muita pessoas têm muita gente na social media. Muita pessoas são conhecidas ou que programs. Muita pessoas disseram que não eles vão pensar que Biafra está dizendo que Biafra está fazendo isso. Muita dessas pessoas eles existem dem típode várias. Elas pessoas são рисclockadas. Ele não tem sight de wives. Os amados vozes se parecem bem? Wasa Princesa Roma e não da ONU encore mais. Mas todos os anos, o dia em Paris não acontece sem Quem知 não tem a sua ideia, não tem tudo de acordo com eles. sonho do mundo O que é isso? todos os homens que não estão chegando em sua cabeça porque todos esses homens não pretendem que eles perderam suas francesas os homens porque eles não estão no Brasil eles não estão no IPOB membros eles não estão no Brasil e não estão no Brasil então, isso é o que eu estou dizendo esses homens são os homens de smartos não estão no mundo de smartos não estão no mundo de smartos eles são os homens de smartos Bom dia. to offer. People across the border of Nigeria. People in Nigeria without the UK. People in America are remarkable something. People in the government are not going to show you their name. They are on social media and on a date to restore a nation. They are not going to be that. They are not going to They are going to be the whole world. In Nigeria, an imposters of watching that because of Sellers. They have no choice Simon wants to know thatbase, those delegates under the critic They will fuck ng to two weeks in Nigeria they are not going to Porque eu disse que eu não quero uma loja. Eu não quero falar uma loja, não quero uma loja. Eu não quero dizer que eu não quero um compromisso. Sim, sim, até hoje. Eu não quero falar com o social media. Eu não quero ciabar. Eu não quero ciabar. Legendas por TIAGO ANDERSON Essa é a mensagem. O que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer, o diafra na december inforo datu no june ti ple ou no bunda mazin nam neka no kono dia kukang kiko mazin nam neka no ga as in ono katana potos na senegi restora biafra na december just like that inforo no unha 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 niti no unha 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 niti no hogu e me unha achieve di elia you know this better for you if uge opota onene recruit to criminals samon uge guwoma da potan adjuwa kedo oyene konye gudonya manu oma oma about it leta leta zi neko si wejide ne ya kono febu setiye ya up mweta otonele mevritin relax ziye na chozi fought na chozi opos neli ge wopim ko bia jaka ya neli wii chino ome jawa jaa neli ojali a jaya gauta ojali 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 Então, a gente não trabalha com o povo de Nigerias, mas a gente não vai ter vontade de ter mais avIVA, e de� abriar mais informações na redovina. Se não fazer a redovinação, esta é uma coisa rápida que ela não vai ter emwardo em Decembe, ela não vai ter que ter que ir na redovinação. Esta é uma coisa rápida que ela vai ter que ir atrás. Se não se gastar mal com a redovinação, você não vai ter que ter que ir atrás de pessoas. Quem é o meu Deus e inscreva-se no canal? Deus exige. Ele não adorbe. Ele não exige. Ele não pode dar. Ele não pode fazer. Ele não pode lutar. Ele não exige. Isso nem exige. Porque dele, ele não pode viver. Ele não pode relaxar. Ele não pode ir. Ele não pode falar. Ele não pode fazer em 2050. Ele não vai ficar capaz. Simon is a failed idiot, he is a nobody. Simon is not a failure, he is a failure, he is a failure, he is a failure. o que eu já estou dizendo? simon are not aware of it they are walking those boys are working for simon simon is working for uh as in those boys is working for simon they are all working for simon simon is a criminal that's a motion on the zuko but a name d o s accused because because you are a criminal that is why you are accusing innocent people because d o s m e k put a today say that someone is a criminal now lie he won't have that time because how much a criminal ha as in hannah has was she has to be horses before how much was she said but all because of that now someone will go in hoshi that's what you want to talk now we're not saying people in doshi simon is a scammer he is a criminal big one simon is working with nigerian government so that december who knew for the kakata kata gada kebeni in another someone who gave a stop your performance you can imagine As Biafra Spokesperson, anyway, my people.